Abel, proteste a tua mão, tu desce a nossa seleção, agora cá estamos outra vez, paramos a rirmos o francês. O Abel desce à janela, o cigarro às leis tribela, e o Ea desce o branco à canela. Por um lado, o fã da taça, o indigno é para a praça, e as princesas vão com os tubos para casa. Abel, proteste a tua mão, proteste a nossa seleção, agora cá estamos outra vez, paramos a rirmos o francês. Por um lado, o fã da taça, o indigno é para a praça, e as princesas vão com os tubos para casa. Abel, proteste a tua mão, proteste a nossa seleção, agora cá estamos outra vez, paramos a rirmos o francês. Com as bandeiras à janela, o cigarro às leis tribela, e o Ea desce o branco à canela. Por um lado, o fã da taça, o indigno é para a praça, e as princesas vão com os tubos para casa. E a inscrito, a inscrito, a indigno é para a praça, e as princesas vão com os tubos para casa. Obrigado.